No próximo dia 12 de outubro é comemorado o dia do engenheiro agrônomo e para homenagear esse profissional tão importante para a produção de alimentos, preparamos uma reportagem que traz um pouco dos desafios e oportunidades dessa profissão que une campo e cidade. Vamos ver. Todos os dias Fernanda acorda bem cedo, toma café com o marido, se arruma e sai de casa. A pressa é para chegar logo ao campo e começar a trabalhar. Ela supervisiona técnicos que fazem atendimento em propriedades rurais. Eu sempre auxilio quando necessário, auxilio o técnico na parte da produção, planejamento, metodologia e perguntar ao produtor como está sendo esse atendimento. A paixão, o respeito e a dedicação ao trabalho são reconhecidos pelo produtor rural. Quando a gente plantou, a gente não tinha noção do que era. E com a presença deles o negócio estava evoluindo, está melhorando muito e espero que daqui para frente o negócio tenha que prosperar. O esposo da Fernanda sabe a importância da contribuição dela para o desenvolvimento do país. Do menor que seja para o maior produtor, isso tem um impacto grande no Brasil. E a gente consegue fazer crescer a nossa produção. O agro é a base do PIB brasileiro. Quanto o agro consegue subir, o Brasil sobe junto. José também é engenheiro agrônomo e faz parte da equipe da Fernanda. Hoje eu estou aqui como técnico em fruticultura e o Senar é uma equipe multidisciplinar. Tem muitos engenheiros agrônomos de todas as áreas possíveis. E isso é enriquecedor para a nossa profissão, porque a gente sempre está aprendendo. A gente não fica engessado apenas naquilo que você domina mais. E a capacitação, como em toda profissão, é essencial. Fui procurar me aprofundar mais na profissão, aí abri um leque. Eu descobri um mundo que a gente podia fazer dentro de agronomia. E cada vez mais estou me capacitando. Fiz mestrado em plantas ornamentais, doutorado em fruticultura. Espero continuar me especializando em gestão de pessoas no agro, em melhorias na parte de defensivos, na parte de nutrição e fitossanidade. Enfim, de tudo que a gente pode crescer dentro da produção agronômica. No campo, o engenheiro agrônomo é responsável por técnicas de manejo e alimentação do rebanho, melhoramento do plantio, combate a pragas, colheita, armazenagem e até a comercialização dos produtos de origem vegetal e animal. Pode atuar ainda em consultorias, cooperativas e agroindústrias. Com conhecimento sobre biotecnologia, consegue trazer dos laboratórios a aplicação das pesquisas para o aumento da produtividade de forma sustentável. Como o Brasil é um importante produtor agropecuário, são muitas as opções para o engenheiro agrônomo no mercado de trabalho. Você trabalha de forma da cadeia produtiva com toda a opção que ela dá, desde antes da porteira, como se fala, durante e após porteira. Então, assim, é uma produção que completa muito a parte ambiental, a parte tecnológica, a parte vegetal e animal. Quem está na faculdade procura um diferencial para render bons frutos no mercado do agro. O Brasil tem um projeto muito bom de agricultura de baixa emissão de carbono, que é a integração lavoura-pecuária, sistema de plantio direto, que estão sendo muito incorporados hoje pelos diversos agricultores ao longo do território brasileiro. Então, foi uma coisa que me fez mudar a minha cabeça e olhar a agricultura com outros olhos. Agricultura e pecuária com outros olhos. A área que está movendo o Brasil hoje é a pecuária, a plantação, a lavoura, e é nessa área que eu quero me formar para ajudar a todos nós. Sim, a contribuição do engenheiro agrônomo é muito importante. Um profissional que leva para o campo novas tecnologias e processos que ajudam a obter o máximo do potencial do agro. Parabéns a você, que faz do nosso país um dos maiores produtores de alimentos sustentáveis do mundo. Obrigado.